Ah, antes de começar o programa, gente que cena, o Nando Reis, que feio o Nando, ele tomou uma vaia, que discurso feio o Nando, e no final ele disse, eu estou com povos indígenas, vem morar aqui, uma tribo, ô Nando Reis, que tal dar uma parte do seu cachê toda vez que você fizer o show para os povos indígenas, seria um bom começo, uma porcentagem, olha, eu vou dar 10% de todos os meus shows para os povos indígenas, deixa que discurso barato, ô Nando, vai cantar, vai cantar, tanto talentoso, Então é um super compositor, fica assim, dando discurso, achando que vai dar sério no tudo, ele achou que todo mundo vai, deu uma vaia, ele, é, vocês estão vaiando, vocês estão vaiando eu, porque não sabem o problema lá, eu estou com o povo indígena, tu tá com ninguém, Nando Reis, ô 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 Nando Reis, tu não sabe nem, não sei qual é a tribo aqui, nem uma comunidade indígena, não sabe o que é uma flecha, flecha ele sabe.